E começa hoje o projeto Cidade Viva, que leva oficinas e atrações culturais para a região leste de Goiânia. Quem conta pra gente é o repórter Douglas Fernandes. Como é que tá o movimento por aí, meu amigo? Boa noite. Boa noite, Fê. Boa noite, PH. Boa noite pro pessoal de casa. Olha, os nossos convidados já estão chegando aqui nessa festa que é cheia de muitas luzes coloridas, porque é um projeto muito bacana, Fernanda, porque tá levando muita cultura, tá levando oficinas para as pessoas de todas as regiões aqui da nossa capital, as pessoas mais carentes que não têm aquela oportunidade de ter acesso a todas essas coisas. A Janira está aqui com a gente, que é a coordenadora do Cidade Viva. É uma programação especial que vai acontecer durante todo o final de semana. Conta pra gente o que as pessoas vão poder aproveitar. Uma programação incrível de arte, de cultura popular, de educação e cidadania que vai decorrer aqui, na quadra da Vila Pedroso, na zona leste de Goiânia. O nosso projeto, ele é um projeto de circulação de artistas, fazedores de cultura, é um projeto de participação popular e também de atendimento em cidadania. Conta a programação pra gente. Programação hoje abertura, amanhã nós teremos oficinas, diversas oficinas de arte, cultura, de educação e de cidadania, pela noite mais espetáculo de circo, shows de hip hop. No domingo, teremos encontro de mulheres pra celebrar o 8 de março, pra fazer também o enfrentamento à violência de gênero. Domingo, nós teremos o encontro da rede de artistas e de produtores de cultura, teremos o encerramento com o baile Flashback, que é o Rock in Rua. Durante o... Vai voltar o Rock in Rua? Vai voltar o Rock in Rua, o Flashback vai rolar aqui na quadra. Meu Deus do céu, eu vou voltar, ó, na minha. Cola que é sucesso. E sábado e domingo, o dia todo, na quadra da Escola Juvenal Pedroso, atendimento da Defensoria Pública do Estado, com atendimento na área de família. DNA, certidão de nascimento, diversos, divórcio... Eu vou convidar você, então, porque agora nós vamos invadir o bastidor do Circo Larretor. Vem aqui com a gente, porque hoje é dia de espetáculo, e o pessoal tá todo aqui já organizando pra poder entrar em cena, inclusive... Olá, pessoal, tudo bem? Tá tudo preparado já? Sim! Tá tudo preparado? Como é que fica a ansiedade pra poder participar desse projeto, encarar o pessoal que tá lá fora esperando vocês? O coração está meu. É aceleradíssimo. A emoção em cada espetáculo é diferente. É muita emoção, nervosismo, dor de barriga, tudo que você pensar. Mó expectativa pra entrar em cena e dar o nosso melhor.